Botei um freche Jash, menino, deixa uma ação, menino Para, isso aqui é um pé de planta do vovô Não mexe não, mexe não Não mexe não, mexe não Essa aqui é minha irmã blogueira lá do Tassi Tá passando as férias aqui, ó Tá passando as férias limpando monturo Esse aqui Esse aqui tá juntando mosquito nas costas já Esse aqui é a mulher dele E essa daqui, vixe Jash, ó Deixa eu errar, deixa eu errar A mulher cansou, tem que tirar de carro Ei, não viram não Que mata o menino que tá aí dentro Meu mãe Corre aqui, mãe Corre aqui, mãe Mãe, vem aqui, ligeiro É sério Você quer cair pra trás Mãe, a mulher tá parindo Vai pegar o menino não Cuidado, tu cai pra trás Ele levantou Depois segura aí que eu vou levantar Ai, que o que é, mãe? Ih, jash Um, dois, três, quatro Gato e um cachorro Tem mais dois cachorros ali E a mãe aqui Cortando um fígado Aí pessoal, comenta aí Pessoal do Youtube Comenta aí se na região de vocês ainda tem Essas relíquias ainda Essas velhinhas que usam esses paninhos na cabeça ainda Que nós temos ainda É porque aqui tem É difícil de encontrar na região, mãe ainda tem Mas olha, tem eu aqui, olha Satisfeita toda, feliz da vida Aí ela tem o canal dela no Youtube também Dona Aldenora Se inscreve no canal Dona Aldenora Vamos lá Vai lá, se inscreve no canal Oi Vamos lá e se inscreve no canal Ah, tem aqui o fogãozinho de lenha aqui Vai lá no canal da Raquel Deixa eu ver aqui a blogueira Como é que é o canal? Essa aqui também tem canal Como é que é o nome do canal? Regiane Borges Procure lá, viu? Se inscreve Procure lá? É É o nome do canal também, procure lá? É Regiane Borges Então o canal aqui da Raquel também Tem um Instagram Essa aqui é blogueira Famosa RaquelXBC no Instagram E Tik Tok RaquelXBC também? RaquelXBC E Youtube? Raquel Borges Raquel Borges no Youtube Vai lá Chama E é isso aí E o meu E o meu Instagram é Regiane Borges Oficial Pode ir lá É um Borges forte, menino E é o que você já sabe aqui Canal Morador da Roça Canal Morador da Roça É O Instagram O Raquel Borges Tik Tok O Raquel Borges Kawai O Raquel Borges E é isso aí Tchau Obrigado Tamo junto Negada Limpando os muturos Aqui olha Ela tá gravando stories aqui Ela tá gravando stories E eu gravando vídeo Pro canal do Youtube Deu melhorada boa Amanhã tem mais Não, eu gravando de mal Mostra pra vocês Tchau